E aí, essa é uma, essa é uma, ou seja, eu vou continuar a dizer que possa ser a Débora, vou continuar a dizer a mesma, mas tudo aquilo que eu digo ultimamente tem, não sei porquê, mas tem acontecido, sabes com quem é que eu tenho medo mesmo, ou seja, o Bruno. E eu vou-te dizer porquê. Não, continua, continua, eu disse que acho que não. Eu vou dizer medo, eu vou dizer medo, porquê que eu digo medo, porque é uma das pessoas que eu gosto, não tem agora, 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 não tem agora. Eu acho que o Bruno, eu acho que o Bruno, eu ainda não deixou falar com ele, isto já vai para ele há três dias, quando eu disse aqui que ele não me deixa, que eu tenho medo que ele não me compreenda, é verdade, eu já disse isso para ele umas vinte vezes, não me deu abertura para falar com ele, eu queria ter, eu queria ter falado, dá-te tudo que ele teve ali por causa do fério, é dizer que dos... Ah, sim, sim. Não sei o quê, da tristeza, esse tipo de comportamento, não gostei nada, esse tipo de comportamento, não gostei do comportamento de... O que é que se passou? Não ouvi, não ouvi. Almoçar pronto. Eu não consegui ir almoçar já, não é? 15 minutos para amortamente... Papai, eu não consegui ir almoçar já, confesso. E vai ali petiscar, e eu estou a dizer em termos de não sentirem fome durante a tarde, e assim, depois se calhar a próxima refeição já será o jantar e não um petisco. Que, como são quase duas, da última vez que nós tínhamos, ou que estávamos a fazer o almoço por volta das duas, o Bico chamou a atenção que em meia hora queríamos que tivéssemos toda a gente pronta. Portanto, eu apontava tipo, almoçamos às duas, para estarmos tipo duas e meia, três menos um quarto, prontos, já com louça lavada e prontos para a atividade. O que é que vocês acham? Hoje vamos saber qual é a tarefa da semana. Almoçamos às duas, e depois ficamos com as coisas orientadas. Mas mais de 15 minutos, tem que estar tranquilo.